Oi. Oi. É. É das boas, cara. É, eu sei. Legal. Se precisar mais, me ligue. Falou? Tudo bem. Qual é, cara? Sim, pode, Scott. Não se mexa. É falso. Onde conseguiu isso? Qual é, cara? Do que está falando? Você... Ei! Você não gosta de cooperar com agentes, não é? Bom, eu sou uma dama. Talvez gostasse de cooperar comigo. Certo? Deixa ele pra mim. Como quiser, Betty. Sou da Cia. Meu nome é Betty Lee. É, e daí? O que vocês querem comigo? Qual o problema de andar com grana? Não existe nenhuma lei contra isso. E qualquer um pode andar com quanto tiver. Menos com dinheiro falsificado. Ouça o que eu vou fazer. Vou lhe dar uma chance. Vou deixar você ir. Se puder me vencer numa luta. Por outro lado, se perder. Vou levá-lo preso e vai ter que me contar tudo. Foi você que impediu. Ainda não! Por que não? Já cansou? Sua mãozinha. Terminou? Por que você não vai se danar? Não se fala assim com uma dama. Ei, cara. Você está bem? Vai se danar. Não tem jeito. É o fim, não é? Ela foi campeã de Karatê no ano passado. Droga! Você está preso. Vai se danar. Vai se... Eu tô me elvindo. E até o fim. Eu vou deixar essasinhas. Vai se... O que é isso?